Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. O que vai acontecer no novo episódio da série? A série continua com toda a sua emoção. Enquanto Daphne conversa com Orne, Ira traz-lhe chá. Quando Daphne pergunta à Ira como vive, Ira responde que é difícil viver nas mãos do inimigo. Daphne não compreende as palavras de Ira e diz que Orne a salvou e que devia estar grata a Orne. Orne diz a Daphne que Ira está a fazer a mesma coisa que Orne. Daphne não compreende as palavras de Orne. Orne diz a Daphne que por causa da doença de Orne, Orne foi obrigado a fazer o que ele próprio não podia fazer. Daphne aconselha Orne a falar com Ira, Orne diz que vai explicar tudo a Ira e fazer as pazes com ela. Como disse Daphne, Orne vai falar com Ira. Orne vê Ira sentado sozinho no jardim. Ao ouvir que Orne está chateado com a conversa de Ira consigo mesmo, Orne não se atreve a ir ter com Ira. Orne está profundamente triste com o descontentamento de Ira. Orne diz que não quer que Ira ande num estado tão triste e que vai resolver tudo. Orne vai ter com Ira e diz que se lembra de tudo. Orne diz a Ira, o que pensas de mim? Sou realmente uma pessoa tão cruel como uma mulher da família e, além disso, é assim que trato uma mulher que está sob a minha proteção temporária. Orne diz a Ira que teve um sonho quando estava doente e disse estas palavras durante o sono e que não sente nada por Ira. Orne diz a Ira para manter a sua sanidade mental e seguir o seu próprio caminho. Ira fica desagradável com as palavras de Orne e consola-se com os seus delírios. Orne diz severamente a Ira para voltar ao trabalho. Assim que Orne disse isto a Ira, o coração de Orne começou a dizer outra coisa. Zerrim também observa a conversa de Orne e Ira e percebe que Orne ainda não esqueceu Ira. O sultão diz a Ira que deixaste Orne muito irritado, Orne está à tua espera no escritório. Quando Ira chega, Orne pergunta a Ira se limpaste este quarto da última vez. Orne diz a Ira que o ficheiro que está em cima da mesa desapareceu e ela irá imediatamente encontrá-lo e colocá-lo de volta. Quando Ira diz que não viu o ficheiro, Orne recusa-se a ouvir Ira e Orne diz a Ira que vai obedecer às suas ordens incondicionalmente. Ira fica surpreendida com a determinação de Orne. Não se esqueça de ver os vídeos desta noite para acompanhar o resto da série. Não se esqueça de partilhar connosco o que pensa sobre o assunto nos comentários. Cuidem-se e vemos-nos nos próximos vídeos. Tchau.